A gente sabe que em muitas áreas conservadas nós temos espécies de alto valor de conservação, que é bom a gente coletar sementes pra produzir mudas e essa é uma atividade que não é pericúrdia não é FPN. Pois é. Enquanto o Pantanal pegava fogo, e esse é o momento que o IP, se sentindo ali em perigo, ele solta a maior florada que ele tem. E esse ano, uma coisa muito esquisita, eu vi um IP que tem aqui na frente da minha casa, ele floriu três vezes. Isso pra mim eu nunca tinha visto. E é o IP mais difícil de florir, que é o IP branco. Três vezes gente. Eu moro aqui há mais de 15 anos e eu nunca vi esse IP florir uma vez e dura dois, três dias no máximo. E esse ano ele floriu três vezes. Então tem algo errado aí. E lá na RPPN deu uma florada dos IPs rosas, assim, algo monstruoso que eu mesmo nunca tinha visto na minha vida. E o IP, gente, dá milhares de vagens e de sementes.